Exilados por Amor, parte 3, capítulo 36. Ao entrar no tribunal, José procurou Nicodemos, que também o aguardava com ansiedade. Sentou-se ao seu lado e indagou. Como vão as coisas, Nicodemos? O amigo sussurrou. Estão péssimas. Jesus já foi combatido mais de uma vez por este conselho. Contudo, hoje sinto que estão decididos a levar a sentença até o final. O que estão fazendo é ilícito. Todos nós sabemos que é contra a lei fazer um julgamento antes da oferenda da manhã. Seja como for, conseguiram reunir quase metade dos membros do sinédrio. E parece que ninguém se importa com a legitimidade deste julgamento. Estão todos encolherizados, alterados. E onde está Jesus? Deve estar em alguma das salas anexas. Eu ainda não o vi. Então, não o trouxeram para cá? Até agora, não. E o que esperam? Não se sabe bem, mas parece que estão acertando os últimos detalhes sobre os depoentes, as testemunhas, você sabe. Fez-se pequena pausa. Em seguida, José suspirou longamente e afirmou irritado. Tudo isso é um absurdo. Está tudo errado. Por que estão fazendo isso com ele? Nicodemos, temendo que os anciãos que estavam mais próximos o escutassem, tocou-lhe o braço. Calma, José. Fale mais baixo. José se calou. Olhou ao redor e depois segredou. Pedro foi me procurar. Pediu que ajudemos Jesus, testemunhando a seu favor. José, até onde percebo, este julgamento não passa de uma grande farsa. Na verdade, o sumo sacerdote nada tem de concreto contra o mestre. E está determinado, mesmo assim, a encontrar uma forma de o condenar. Ele fará qualquer coisa para conseguir seu entendo. Acha que podem até... Ele parou horrorizado. Nicodemos foi quem completou. Sei que estão preparando falsas testemunhas para acusá-lo. Como disse José, estão dispostos a tudo para silenciá-lo de vez. José se conservou pensativo. O ambiente estava alvoroçado. Anciãos, sacerdotes e escribas. Os principais membros do sinédrio falavam todos de uma só vez. Passado algum tempo, de espera, finalmente Caifás assumiu seu lugar de juiz da sessão. E após cumprimentar seus cúmplices, mandou os soldados trazerem o acusado. Jesus entrou com as mãos amarradas nas costas, embora atado e aparentemente subjugado. Sua figura era de majestade singular. Suas vestes simples e amassadas, agora sujas pelos maus tratos recebidos, pareciam reluzir ao olhar dos seus acusadores. Ele entrou sem qualquer resistência e foi colocado no centro do conselho. O sinédrio emudeceu diante da grandeza daquele homem. O silêncio incomodou Caifás, que apressado deu início à sessão. Filhos de Abraão, nós estamos aqui hoje para determinar o destino deste homem, que nos tem trazido demasiados aborrecimentos. Temos mais da metade do nosso conselho reunido e muitas testemunhas aguardam para serem ouvidas. Nada nos impedirá de concluir este julgamento. E olhando para Jesus, perguntou. Tem algo a dizer em seu favor antes que comecemos o julgamento? Jesus permaneceu calado. Muito bem, diante do seu silêncio, compreendemos bem o que devemos fazer. Que entre a primeira testemunha. Uma a uma, as testemunhas foram entrando e dando seus depoimentos. Todos falsos. A cada nova testemunha que deixava o salão, José olhava para Nicodemo sem entender como pretendiam concluir o julgamento, uma vez que cada depoimento diferia do anterior. Não havia concordância nas descrições. Quando um dos depoentes saiu, ele sussurrou para um amigo. Não combinam em nada. Não poderão condená-lo com base em testemunhos discordantes. Ao menos dois testemunhos terão de ser idênticos para que Caifás dê prosseguimento a suas intenções. Do jeito que as coisas estão caminhando, não irão conseguir. Tomara que esteja certo, José. Porém, tenho minhas dúvidas. Pressinto que Caifás não poupará esforços para condenar Jesus ainda hoje, de qualquer modo. E se meus pressentimentos se confirmarem, o que faremos? O que poderemos fazer, Nicodemos? Conhece mais alguém que esteja a favor de Jesus? Não. Os poucos que nutrem por ele alguma simpatia não chegaram a ser convocados por causa da hora avançada. Pois então, o que poderemos fazer apenas nós dois? Eu não sei, mas temos que fazer algo. Quem sabe se testemunhássemos a favor dele? Nicodemos. Eles querem condená-lo. Somos minoria insignificante. Se nos colocarmos ao lado de Jesus, eles nos prenderão imediatamente. Não podem fazer isso. Somos membros do Sinédrio. Meu amigo, pense bem. Veja a sucessão de atitudes reprováveis. Estão realizando uma assembleia ilegal. Convocaram uma reunião em horário completamente fora de nossas leis. E agora estão trazendo para depor testemunhas falsas, como você mesmo disse, para cometerem perjúrio. Eles estão enlouquecidos e não pouparão ninguém. Por que acha que terão alguma tolerância conosco? Nicodemos calou-se, observando o semblante contrariado e raivoso de Caifás. Depois olhou em volta para os companheiros de conselho e identificou em seus rostos o mesmo ódio que via no sumo sacerdote. Voltou o olhar para Jesus no centro do conselho. Suspirou profundamente entristecido e respondeu. Acho que nem mesmo se o Todo-Poderoso descesse para defender Jesus, eles o ouviriam. É o que penso também. Não podemos fazer nada. Calados por longo tempo, os dois observavam a farsa que se desenrolava à sua frente. Crescia a indignação de Nicodemos que de súbito afirmou. Independente do resultado, José, devemos manifestar apoio ao mestre. É o certo a fazer. Sejam quais forem as consequências, não podemos nos omitir ao presenciar tamanha injustiça. Não vai adiantar nada, Nicodemos. Não importa, José. Precisamos agir corretamente, qualquer que seja o resultado. Nicodemos fez menção de levantar-se, mas José o deteve, dizendo. Espere, sejamos astutos. Vamos ouvir um pouco mais para ver se não encontramos a melhor maneira de ajudá-lo. Nicodemos ajeitou-se outra vez na cadeira e silenciou. O julgamento prosseguiu com outras falsas testemunhas e contradizendo. Por fim, duas delas fizeram declarações semelhantes. A segunda afirmou. Ele disse, eu destruirei este santuário e em três dias edificarei outro, sem que mãos humanas o toquem. Profundamente irritado, Caifás ergueu-se num impulso. Desceu alguns degraus e foi até Jesus. Caminhou ao seu redor e, fitando-o firmemente, inquiriu. O que falam é verdade? O que me diz? Jesus, entretanto, continuou em silêncio. O sumo sacerdote, então, voltando-se ao seu lugar, sentou-se e perguntou. Diga-nos de uma vez, é o libertador que havia de vir? É você o filho de Deus? Jesus, erguendo a cabeça e fitando Caifás, respondeu. Eu sou e, em breve, voltarei a ocupar o meu lugar ao lado de meu Pai, que está nos céus. E, uma vez mais, tornarei a reinar sobre as hostes celestiais. Tão logo Jesus terminou de falar, Caifás desceu novamente até ele e o esbofeteou. Depois, rasgou as próprias vestes e disse em voz alta. Varões hebreus, ouviram a blasfêmia. Não precisamos escutar mais nada. Ele acaba de condenar-se a si mesmo. Imediatamente, outros membros do Sinédrio rasgaram suas vestes, como era costume em tais situações, e concordaram que o herege deveria ser condenado à morte. Foram descendo em bandos e, ao passarem por Jesus, muitos cuspiam nele, outros lhe davam socos e tapas. A cena era animalisca. As criaturas, ao mesmo tempo frágeis e brutalizadas, ofendiam e maltratavam o arquiteto do planeta, o Messias prometido e esperado por milênios. O homem bom e sublime que caminhara entre elas, ensinando sobretudo pelo exemplo a humildade, a bondade e o amor, era agora alvo de sua ira descontrolada. José permaneceu inerte, estarrecido diante do espetáculo chocante a que assistia. Nicodemos fitou o incrédulo. E agora, o que faremos? Eu não sei. José respondeu e balançou a cabeça sem conseguir tirar os olhos de Jesus.